O Projeto Cidade Viva está arrecadando doações para distribuição de cestas básicas que vão ajudar famílias carentes aqui de João Pessoa. Pessoas que têm fome e que nesse período de combate ao coronavírus têm ainda menos assistência. Dois, sem sair de casa, façam um depósito correspondente a um dos três tipos de cestas nos valores de R$ 72,19, R$ 46,19 e R$ 25,19. Para saber outras formas de ajudar ou buscar mais informações, mande mensagem para o número 991-24-9820. Participe! Faça seu gesto de amor ao próximo. Uma campanha do Cidade Viva com apoio do Sistema Correio e da Fundação Solidariedade.